Eu não posso mais ficar aqui a esperar E um dia, de repente, você volte para mim Vejo caminhões e carros apressados a passar por mim Estou sentado à beira de um caminho que não tem mais fim Meu olhar se perde na poeira dessa estrada triste Triste, onde a tristeza e a saudade de você ainda existem Esse sol que queima no meu rosto um resto de esperança De ao menos ver de perto seu olhar Que eu trago na lembrança Eu preciso acabar logo com isso E isso preciso lembrar Eu existo, eu persisto, eu insisto Amo Vem a chuva molha o meu rosto E então eu choro tanto, tanto Minhas lágrimas e os pingos dessa chuva se confundem com o meu pranto Olho para mim mesmo, me procuro E não encontro nada, nada Sou um pobre resto de esperança Na beira de uma estrada Na beira de uma estrada Ah, eu preciso acabar logo com isso Preciso lembrar, eu existo, eu persisto, eu insisto Carros, caminhões, poeira, estrada, tudo, tudo Se confundem em minha mente Minha sombra me acompanha e vê que eu Estou correndo lentamente Só você não vê que eu não posso mais Ficar aqui sozinho E esperando a vida inteira por você Sentado à beira de um caminho Ah, eu preciso acabar logo com isso Isso Preciso lembrar, eu insisto, eu persisto, eu existo Eu existo Eu existo Eu existo Já que eu pesco E se faz Que você Eu existo Amém. Amém.